Oi gente linda, e olha lá, peraí, o live do Som das Décadas, então Drill e Thaís, vocês me mandam um negócio de solicitar, ai, acho que é aqui né, eu não sei fazer isso, ai, consegui, consegui, tô ótima. E vocês, deixa eu desativar o som do meu computador, porque né, motivos óbvios é bom não... Eu não sei nem como começar. Meu gente... Ó, eu queria começar essa live dizendo que Thaís já mandou uma mensagem lá no grupo, a gente já ficou com o olho marejado, entendeu? Então assim, não tá fácil. Ó, primeira coisa, um brinde, tá? Um brinde pra gente, um brinde... Êêêêê, olha, eles são cervejeiros, eu não sou. Não, eu tenho outra coisa aqui também, não é só cervejeiros, tá? É a Ayahuasca? O que que é isso, Thaís? É... 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 Maravilhoso. Gente, eu queria começar essa live... É... A gente acabou de... Né? A gente lançou ontem o nosso último episódio, hoje a gente lançou completão lá no meu canal. E eu queria saber como que vocês estão se sentindo, como é que tá aí? Como é que tá pra vocês? Conta. Fale, Thaís. É... Eu tô muito emocionada assim, porque eu não imaginava a dimensão que ia ter. Quando eu escrevi o livro Foi uma super pegada Foi até um post que eu fiz agora Eu estava falando sobre Eu sei que muita gente deve falar Puta, que saco, mais do mesmo Essa galera falando um monte de coisa mais do mesmo Tem gente que não sabia tanto E falou assim, puta que legal, estou sabendo mais Mas o que rolou nos bastidores Das pessoas que não falam abertamente E mandaram tanta Gente, tantas mensagens que eu digo São tantas mesmo, porque a gente trocou nós três Foi isso que me tocou Foi isso que me tocou, sinceramente Esse monte de gente que está no anonimato E que mandaram mensagem Aí eu pensei, caramba Atingiu uma coisa A gente não botou grana Para fazer nada Para chegar em muita gente, foi um negócio super orgânico Então eu acho que o que me tocou Foi isso, de sério Eu vou rapidinho aqui falar Porque alguém já perguntou Onde estão os episódios Os episódios separados Estão todos no canal do Drill Então é só correr lá e ver todos os episódios E o trailer também está lá E os episódios todos juntos Não só Para quem quiser maratonar Está no meu canal Então E também estão no Instagram da Thaís Então assim Gente, é só seguir a gente Que você vai achar esses episódios Entendeu? Agora, meu amor Conta você Como você está se sentindo Ai, gente Eu estou extremamente emocionado também Já tem dias A semana toda Eu falei agora Pouco no fim da tarde Para o pessoal lá Do meu grupo lá De acolhimento Eu falei que foi a semana Mais doida Para mim Nos últimos tempos De correria De ansiedade De não conseguir dormir direito De felicidade E assim A gente Imaginava Que ficaria Um resultado Que teria um resultado final Muito bonito E a gente até brincava Entre a gente Que Que pelo menos Para a gente Já tinha dado certo Para a gente Já ia ser sucesso Se pelo menos Só a gente Os nossos amigos Assistissem Reunidos na sala De casa Já seria lindo Eu estou todo arrepiado Falando isso aqui Tudo E E aí A gente lançou E aí A gente lançou E aí começaram A chegar as mensagens E isso que a Thaís falou Eu acho que Foi um dos pontos Que mais pegou mesmo Assim Para mim também Foi a quantidade De mensagem Que a gente recebeu De pessoas Que se sentiram E estão se sentindo Encorajadas A falar sobre A falar sobre Sua sorologia E muitas histórias Muito fortes E muito E muito impactantes Assim E E aí a gente vê O quanto O quanto Somos privilegiados Em poder Falar com tanta gente Em poder Ter isso Tão bem resolvido Na nossa vida Mesmo com tudo Que a gente passou Quem conhece As nossas histórias Sabe Do quanto De tudo que a gente Enfrentou Para poder hoje Falar abertamente Sobre isso E além de falar Abertamente sobre isso Ainda produzir algo Ai meu Deus Algo tão bonito E E eu sempre falo Em tudo que eu faço Assim Que Produzir esse tipo De conteúdo Para mim Assim O principal O principal objetivo É esse É que chegue Nessas pessoas É que de alguma forma Tire essas pessoas De algum lugar Muito ruim E tragam elas Para um lugar Muito bom Assim E eu tenho Muita 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 Eu não sei Se digo Sorte Porque eu acho Que Uma vez me falaram Que sorte Todo mundo tem Mas a boa sorte É você que constrói Então eu acho Que eu construí Uma boa sorte Na minha vida Assim De poder ser Cercado De tanta gente Que vibra Da mesma forma Que eu Assim E vocês são isso Assim Vocês são Vocês são certezas Na minha vida Vocês são pessoas Que 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 eu já amava Muito E agora Isso só se Isso só se Fincou no concreto Sabe Assim De De querer ter junto Mesmo Para qualquer coisa Seja para a gente Só beber E comer esfirra Naquele bar Lá perto da casa Do Edi Ou seja Para a gente Produzir mais E mais Porque eu quero Produzir mais E as pessoas Querem mais E eu acho Que a gente tem Que fazer muito mais Então eu só estou feliz Assim Eu só estou feliz E grato Estou muito grato Ai gente Isso é muito doido Porque assim Eu acho que É muito louco A gente parar Para pensar Aonde chegou E eu Acho que nós três Tivemos a mesma Sensação de Pessoas que chegaram Para a gente E é tão engraçado Porque não é que As pessoas chegavam E falavam Oi Meu nome é fulano As pessoas chegavam Para a gente Já dando o próprio Depoimento Já contando A própria história E nisso Estou todo arrepiado E nisso fica Essa sensação Da gente entender Que tem tanta gente Que quer falar Quer falar e não pode Quer falar e não consegue Tem histórias para dizer E dos recados Que a gente compartilhou A galera que viveu Na década de 80 Viveu na década de 90 E contam as vivências dela A partir dos nossos vídeos Então assim Cara Eu não Eu não sei Eu acho que a gente Chegou Muito Muito Mais do que A gente imaginou Que a gente poderia chegar E isso Para mim Assim É ouro Sabe Gente Qualquer dúvida Pergunta Questionamento Que vocês tenham Deixa aqui No negócio De comentário Que a gente está aqui Para falar Entendeu Quer abrir Para eles Mandarem perguntas Na interrogaçãozinha Porque a gente bota na tela Assim Se tiverem perguntas Como é que faz isso? Eu não estou conseguindo ler Eu não estou conseguindo ler Os comentários Eu estou vendo Eu estou vendo de novo O que a gente viu Em todo tempo Um monte de coração Que eu nem estou dando conta De tanto coração Não Gente Olha A gente tem mais de 40 pessoas Eu não estou conseguindo ler tudo Mas muito grato Um beijo mesmo Assim Para todo mundo que está aí Eu sei que a Cris Do meu grupo A Cris que mandou Aquelas mensagens Lindas para a gente Ela me mandou mensagem Agora há pouco Falou assim E aí Você está animado Eu vou estar lá Amo vocês Então Cris Um beijo 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 Eu amo você Deixa eu mandar um beijo Para a Flávia Minha amiga Uma mulher trans Incrível Ela fica ainda mais Nato Mas ela sempre apoia a gente Maravilhosa Com muitas coisas Assim Eu te amo amiga Ah Eu queria então Deixar aqui Um beijo gigantesco Para o Vitor Que foi uma das pessoas Um dos nossos colaboradores Que nos ajudou Ele fez a voz Do cabeleireiro No episódio da Thaís E ele fez a trilha sonora Porque ele é músico Cantor Drag queen A porra toda Para o meu episódio Eu até não sei Se ele vai conseguir entrar Eu acho que não Ele tinha falado Que talvez ficasse muito corrido Então talvez ele não conseguisse Mas né Já que a gente está nesse momento De agradecer as pessoas Inclusive Isso é importante A gente teve colaboradores Incríveis Nesse projeto Um dos nossos pontos Foi justamente esse A gente queria fazer uma coisa Que a gente conseguisse Produzir rápido Então a gente fechou Em nós três Drill, Thaís e Diego E aí a gente começou A correr atrás de vozes Pessoas que mandavam Pessoas que Atores e atrizes Que o Drill conhecia Mandavam Para a gente Por WhatsApp E a gente colocava no projeto Então assim Um agradecimento gigantesco A todo mundo que colaborou Com o projeto Sim ó Eu aproveito então Para falar Marília Grampa Que fez a voz da namorada Teve a Sil A Sil também Que fez a voz Da mãe Teve o Gui Montoya Maravilhoso Que fez a voz do médico E foi engraçadíssimo Porque o Gui Ele ficou muito preocupado Por ele não ser uma pessoa Que vive com HIV E ele falou Eu quero fazer vários tipos Porque eu quero fazer Uma mais agressiva Eu quero fazer Uma mais acolhedora Eu quero ir E aquela coisa de ator Aí mandou várias opções Para a gente Quem mais? E a gente escolheu A mais escrota A pior de todas Para usar Foi Exatamente Afinal anos 80 Aí tem também Quero também agradecer Muito as meninas Que eu acho Que estão aí Porque disseram Que eu instava As meninas Da assessoria de imprensa Do Bumerac Que fizeram uma parceria Assim tipo Linda com a gente Sabendo que a gente Não tinha grana Para o projeto E abraçaram E vão continuar Fazendo assessoria Essa próxima semana Elas vão fazer contatos Com vários lugares Para os vídeos Chegarem em mais lugares A Wanda também A Wanda da Ínima Que fez a produção executiva Que foi a Wanda Que encontrou O pessoal da assessoria E fez essa ponte E a Wanda Vai também colocar a gente Em editais Para a gente circular Por aí Em festivais De curtas Enfim Isso vai rodar o mundo Gente A gente precisa legendar Isso em todas as línguas Quero Eu estou adorando aqui Quando que a gente vai estar No Netflix A minha amiga Flávia Perguntou Adoraríamos Adoraríamos Gente Quem tiver aí Tiver contatos Entendeu Contatos Netflix Contatos Globoplay Contatos com Juliette Que agora é embaixadora Da Globoplay Fala pra ela Bota os meninos aí Entendeu Cara Eu acho que esse É um ponto legal Tipo Como a gente fez tudo Na cara e na coragem Tipo Vamos fazer Vamos fazer Eu acho que É importante a gente Deixar isso claro Inclusive Justamente por isso Que o trio está falando Se você aí Amiguinho Tem algum contato Manda pra nós Indica nós Porque a gente Não tem vergonha Nenhuma de pedir isso Porque é um projeto 100% independente A gente está muito feliz Com o resultado E a gente quer Que isso circule É importantíssimo Exatamente A galera está mandando Pergunta Rolou Rolou Acabei de abrir Ô Di Você fez um roteiro Assim pra gente Falar da construção Claro Eu não aguento mais roteiro Eu não odeio Escrever roteiro Gente Eu odeio Deixa eu contar essa história Eu escrevi os roteiros Dos episódios Aí eu chegava pra eles E falava Gente Tem um buraco aqui Eu não sei como resolver Eu estou nervosa Me ajuda aqui E aí a gente Resolvia junto Eu acho que é legal A gente falar da construção De isso Não é gente Pra galera saber Inclusive É a pergunta Que mandaram aí Acho que cabe aí Isso A pergunta é Adoro vocês E quando surgiu a ideia E como ter um coração Tão grande Por empatia É O lance da empatia Ela Eu acho que ela Vem muito do lugar Que a gente já está Porque a gente Quando você decide Falar publicamente Sobre HIV Eu acho que já vem Um pouco desse lance Da empatia E cara Depois dos Todos os comentários Que a gente recebeu No privado Isso aumenta Porque a gente vê Pessoas Loucas Pra falar E pra dizer Eu nunca E assim De verdade Eu nunca tive Tanto comentário Pra mim De mulheres hétero Falando Sobre a questão do HIV E a gente compartilhou isso No grupo que a gente tem lá Então assim É lindo de ver isso Mas sobre o projeto Um de vocês conta Que eu vou dar uma bebida Aqui no meu canto Sobre Tá Eu vou contar Então aqui Como é que foi O início disso tudo Assim Foi um dia Uma madrugada Muito angustiante Em que eu estava Muito aflito E muito incomodado Assim Com a falta De visibilidade Que Algum Algumas Organizações Instituições Acabam Dando Pra gente Que fala na internet Ou Thaís Que já escreveu Thaís Que já foi Em programas E tudo E que Fátima Thaís Já foi em Fátima Já foi em Fátima Entendeu Já foi em Fátima Já foi em Regina Volpato Regina Volpato Regina Volpato Quer dizer A pessoa é muito famosa E aí Cadê o espaço Pra essas pessoas Falarem mais E aí Eu estava com essa angústia E aí É Rolou o lance De que a gente Já estava aí Próximo Da parada LGBT de São Paulo E o tema Esse ano É HIV E AIDS Após 25 anos De parada E aí A gente estava Meio que Aí eu fui falar Com o Di Falei Di Rolou algum convite Ou pediram Algum material seu Alguma coisa Ele disse não Falei Então Meu também não E aí A gente ficou Um pouco incomodado Um pouco não Bastante incomodado Com isso Porque Poxa A gente está aqui Na internet Falando sobre Então acho que Nada mais justo Seria Chamar a gente Para falar mais Sobre Numa plataforma Que vai ter Tanta visibilidade Assim Para a gente Falar desse assunto Mas aí não rolou E aí a gente Naquela angústia toda A gente falou E se a gente Produzir algo Algo que seja Muito impactante E seja diferente Do que a gente Já fez E aí o Di Falou Sei lá De repente Eu, você e a Thaís Porque a Thaís É uma pessoa Que eu amo E que tem uma energia Muito igual a nossa Eu falei O que? Você está brincando Com a minha cara Óbvio que A Thaís E aí Eu falei Sim A Thaís Aí na hora Eu falei Já vou montar Um grupo no WhatsApp Já montei um grupo No WhatsApp Fieta Thaís Falei assim Amiga A gente vai fazer Alguma coisa Que eu não sei o que é Mas vai fazer A gente vai fazer Nós três e tal E aí a gente começou A discutir Ali no grupo Escrevendo algumas coisinhas E marcamos Uma primeira reunião Por Zoom E aí começou Todo o nosso processo Foi uma primeira reunião De Zoom Onde a gente não sabia Absolutamente nada Do que a gente ia fazer A gente só pensou assim Queremos algo Em audiovisual E algo que seja Diferente De tudo que os três Já fizeram E aí a gente pensou Então por que a gente Não faz algo mais artístico Aí o Di falou E se a gente fizer algo Com dramaturgia Com sei lá Com cenas E personagens E eu falei Caramba Isso vai dar muito certo Por quê? Porque eu e Di A gente já tem essa experiência Como ator E diretor E tudo mais O Di tem essa Essa experiência gigante Em audiovisual Em edição E a gente tem recurso Eu pensei Sem recurso A gente vai dar um jeito Porque o Di Vai dar um jeito Nisso Na edição E na locação E transformar Ambientes E tal E a gente começou Aí a Thaís Veio com o lance E se a gente falasse Sobre as décadas Sobre as quatro décadas E aí a gente pensou Caramba Então podia ser Quatro episódios Com quatro Sobre as quatro décadas E aí a gente chama Mais um ator Ou mais uma atriz Pra compor Esse quarto E eu tava vendo Esses dias Que o nosso primeiro nome Uma curiosidade Muito bacana O nosso primeiro nome Que tá lá No nosso primeiro documento Salvo Era Amor em décadas Ruim Muito ruim Gente Ruim Era amor em décadas Não sei se é tão ruim Porque Não, tudo bem Que agora O som das décadas É porque a gente Decidiu Colocar um som Em cada década Mas você pensar O amor em décadas Que também tinha A mesma pegada O que a gente pode tirar De cada década De amor Mas também eu acho Que não coube Justamente por isso Porque os anos 80 Foi muito pesado Os anos 90 também Então tipo O amor em décadas Não teve Não sei quanto De amor teve Nos anos 80 Aí a gente falou Poxa Não sei Não tá cabendo Não é isso ainda Gente Não é Vamos azeitar mais Pra gente Achar algo melhor E uma das coisas Que eu lembro Foi da gente Ter esse lugar Do tipo Ir construindo E construindo E a gente pensar Cara Anos 80 A gente não tem Como ser Otimista É impossível Ser otimista Porque historicamente Não foi otimista E aí a gente Ficou nessa situação E eu lembro Que foi algo Que surgiu Perto das gravações Que foi Cara Tudo bem A gente conta a história Mas depois a gente Pode vir com um depoimento Que dá uma aliviada Nisso Que é justamente O que a gente Fala tanto hoje E aí a gente Começou a achar Esse formato De ter um episódio Dramatúrgico Termina com depoimento De um de nós E aí a gente Conseguiu achar Tudo isso E no quarto episódio Que a gente também Ficou travado Tipo O que a gente vai falar Nesse quarto episódio Foi um momento Que eu acho Foi o Drill Até que falou assim Cara É a gente É a gente É o que a gente faz É o que a gente fala E aí foi o momento Que a gente falou Putz Achamos Então É isso Parece que o projeto Estava pronto A gente só foi lapidando E a gente foi achando ele E de repente Estava tudo lá Exatamente E eu lembro Que o nome O nome Da série Foi a última coisa Que a gente Que a gente Que a gente Fechou Porque Eu lembro Que a gente Pensou assim Ah então Cada episódio Vai ter um nome E a série Vai ter um nome E a gente ainda Não tinha nome A gente já tinha feito Várias reuniões E não tinha nome nenhum E aí um dia Eu não lembro quem falou Eu acho que foi o Di Falou assim Vocês perceberam Que o primeiro episódio A gente A gente terminou O primeiro roteiro Aí o Di falou assim Vocês perceberam Que o primeiro episódio O personagem Não fala nada A única frase Que ele fala É a frase mais impactante Que é Quanto tempo eu tenho Que inclusive Drill Percy Ai meu amor Bom gente Não e aí Foi a sacada Foi daí a sacada Porque a gente falou Meu a gente Sabia o que a gente Ia construir E a gente teve Essa primeira sacada Caralho meu A gente fez o negócio Um episódio inteiro E não teve Nenhuma fala Por que? Meu Caralho Essa década É muito silêncio Aí já surgiu silêncio Aí depois surgiu silêncio Aí foi enrolando Eu só queria pontuar Uma coisa assim Que é muito importante Eu não vivo Do HIV e tudo mais Eu trabalho No mundo corporativo E é uma merda Porque tem muita gente Que é Você não pode falar Tudo o que você pensa Tem um monte de gente Que fica lá Cagando um monte de regras Não sei o que lá E você E você fica meio Dando amém Para um monte de coisa Que você não concorda E aí pra mim Foi um pouco libertador A gente poder estar aqui E que eu acho Que é muito respeitoso Porque também No mundo corporativo Se eu chegar em uma reunião E falar alguma coisa Meio atravessada A galera fica meio assim Mas o quanto a gente Discutiu e discordou E ao mesmo tempo O quanto a gente Meio afunilou E chegou Num ponto comum E foi com puta De um respeito E nem por isso Porque a gente Eu acho que por isso Que deu muito certo Esse entrosamento Entre nós três A gente tem uma coisa Muito em comum Que nós não somos Pessoas vaidosas A gente não tem 100 mil seguidores A gente não tem 50 mil Mas a gente faz Uma coisa Que é muito de coração E eu acho Que é por isso Que a gente Se entrosou muito Como a gente Discutia as coisas E discutia Tipo, não Você está viajando Não quero E não tem nada a ver E não, meu Mas eu concordo E a gente tinha Umas discussões Super acaloradas E ainda assim A gente chegava Num ponto comum E a gente chegou Em cada episódio Em cada projeto Em cada cuidado De tudo Numa coisa Que era muito De acordo De todos nós Assim Eu achei isso De tão De cuidado De respeito Assim Porque, gente E por isso Que eu acho Que eu estou Tão feliz Com isso Porque, meu Foi uma coisa Muito liberta Assim Que é tipo É exatamente Que engraçado, né Nós somos Três pessoas Diferentes De vivências Diferentes A gente teve Hoje O mesmo entendimento De tudo E todo mundo Está feliz Com o que a gente Consumiu Porque ficou De acordo Com todo mundo Mesmo a gente Tendo várias discussões Isso é Meu É muito legal Assim De construção, né Cara, eu tenho É engraçado isso, né Porque Eu tenho muito Essa sensação De que o projeto Ele estava pronto A gente só lapidou Saca? Porque eu lembro De vários momentos Que alguém falava Ah, isso é necessário Que acontecesse isso Aí a gente olhava E falava Não sei se é por aí E a própria pessoa Falava Sei lá Também não é muito E aí alguém chegava Ou então A Thaís era muito boa nisso Tinha momentos Que a gente travava Aí a Thaís falava assim Vamos pensar em casa? Vamos pensar em casa? E é isso Porque precisa de um tempo Para as coisas amadurecerem Não sai, não sai A gente não sai da nada, né? Vamos deixar falar E funcionava Porque na próxima reunião A gente chegava Com aquilo resolvido Ou a gente mandava um áudio No grupo E falava Cara, e se for assim? E se for assado? E a gente resolvia Então assim Foi um processo Muito orgânico E muito lindo Sim, não Com certeza E eu falei nos stories Que eu gravei ontem Sobre vocês E sobre o processo E uma coisa que eu falei Foi isso A gente construiu tudo do zero E a gente discutia todas as ideias E a gente tomava as decisões juntos E que hoje Depois disso tudo pronto E isso aí agora No mundo Na rede A gente viu Que foram as melhores decisões Então assim Foram as melhores Quando eu penso assim Tipo Não teria um nome melhor do que esse Não teria títulos melhores Para cada episódio Do que os que teve Não teria roteiro melhor Para cada um Do que Sabe Eu não É muito pai babão mesmo Assim Tipo Não venha botar defeito Porque não tem Entendeu? Tá muito redondo Tá muito redondo Tá muito redondo Não E Talvez as pessoas Não saibam a dificuldade Mas Acho que talvez A dificuldade é Como retratar Uma década inteira De tantas dificuldades Em três ou quatro minutos Que você consiga passar Um recado De quão difícil foi Mas também De linkar Uma década Com a outra E dizer O quanto A gente conseguiu evoluir Isso foi muito Eu acho que Teve muita delicadeza Da nossa parte De novo eu falo Que a gente não é vaidoso Porque era o seguinte Assim A gente vai fazer alguma coisa Para Bombar Ou a gente vai fazer Alguma coisa Que a gente acredita E respeita E a gente quer Passar Passar uma mensagem E ajudar as pessoas E desde sempre Para a gente Era assim Não interessa Quantas pessoas A gente vai alcançar Interessa Se alguém que está Mal Vai ouvir Entendeu? Então se a gente E a gente falou isso Algumas vezes Assim Se atingir uma pessoa Já valeu Entendeu? A gente não precisa Ter mil visualizações A gente precisa ter Uma pessoa Que está Que está passando Por alguma coisa Que a gente já passou No passado E a gente superou E essa uma pessoa Passa por isso Então para a gente Nunca foi assim Ah vai ter mil visualizações Vai ser assim Será que vai alcançar alguém? E se isso está fiel Ao que a gente gostaria De alcançar Então para a gente Já valeu Então é por isso Que eu acho Que a gente não é vaidoso Era no sentido De alcançar Essa pessoa E aí quando a gente Chega e lança E a gente recebe Tantas mensagens Nos bastidores Eu nunca recebi Gente Eu lancei o livro Eu nunca recebi Tanta mensagem Mas tanta 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 Porque nesses anos Eu dei conta de tudo Meu Eu nem dei conta De responder Tanta mensagem É porque a gente Foi fiel Ao que a gente acreditou E aí a gente Atingiu O que a gente gostaria De atingir Que eram justamente Essas pessoas Uma coisa Que eu fico pensando Que foi muito doida Nisso tudo Foi isso Esse processo Da gente pegar Da gente fazer Da gente gravar Da gente editar Da gente fazer Todo um planejamento Que inclusive Taís Renovato É ótima com planilhas Parabéns Taís Fica aqui Porque a gente A gente realmente Pensou em Tipo Cara Plano de divulgação Pra onde a gente vai Como a gente vai Sem grana Mas como que a gente Consegue fazer isso chegar E Cara Foi Foi bizarro Assim Sabe Ver um Ver um projeto Que a gente levantou Do nada Do nada mesmo Sabe Tipo Vamos nos juntar E fazer E aí de repente Ver isso tomando forma E ver isso chegando Em tantas pessoas E ver as pessoas Se comovendo Cara A quantidade De divulgação Orgânica De pessoas Que a gente teve Antes do projeto Estrear Foi lindo Quando a gente Soltou o nosso Pôster oficial Que somos nós três Belíssimos Inclusive Mas quando a gente Soltou essa foto As pessoas Sabe Tanta E aí Eu tenho que entrar Naquele assunto Que a gente Combinou Que é Entrar Que é A gente não tem Como descrever O A gratidão Que a gente tem Pelas pessoas Que tiveram Com a gente Nesse momento No momento De falar assim Não vi esse projeto E vou divulgar Ou mesmo depois Do primeiro episódio Falou Gostei Achei foda E vou divulgar Influenciadores Amigos Os colegas Isso Isso Para a gente Tem um poder Que eu acho Que a gente Não tem Como Como mensurar Sabe Hoje mesmo A gente teve O Lucas Daniel Mandou Ele mandou Para o Buzzfeed Uma lista De pessoas O Buzzfeed Perguntou para ele Uma lista De pessoas Que vivem com HIV E que ele quer Indicar E aí o Buzzfeed Fez O Fefito Escreveu Uma lista De 15 Influenciadores Que vivem com HIV E nós três Estávamos lá E mais outros Influenciadores Maravilhosos Então assim Cara É isso Sabe É essa rede Que a gente Tem que criar É Não só Que as nossas Histórias Em particular Sejam ouvidas Como o nosso Projeto Seja ouvido Como várias Pessoas Sejam ouvidas Saca Isso é De uma importância Que a gente Não tem como Como agradecer Assim É É lindo É um lugar Que a gente Bateu E aí nós três Falamos Uau Tipo É Chegamos num lugar Que a gente Não imaginou Que chegaria Chegamos Aonde a gente Queria realmente Que era É ajudar muito mais Lógico Que levar uma informação A muita gente Que não tinha Muita gente Já tem informação Tem muita gente Que segue a gente Mas A essa pessoa Que estava lá No anonimato Que essa pessoa Nunca vai falar Numa Talvez não vai comentar Ali Quando a gente postou O vídeo Mas ela manda pra gente São essas pessoas Que a gente Trocou muitas histórias Inclusive E aí ficou tão Tão Por isso que a gente Ficou tão tocado Por essas histórias Que a gente trocou Eu acho que o momento Que caiu É engraçado Assim Eu lembro Claramente Eu ia falar Eu lembro como se fosse ontem Mas a gente gravou Há pouco tempo Então não faz tanto tempo Assim Mas quando a gente Fez o último episódio A gente gravou Tudo em dois dias Tá gente Importante Deixar claro Foram dois dias De Vamos fazer Quando a gente Gravou Quinta planejamento Quinta planejamento A gente se organizou Uma planilha Entendeu Mas assim Quando a gente Gravou o último episódio Que é O que você está comendo Drill Fiquei curioso Eu estou comendo Aqueles salgadinhos Ai que delícia Quando a gente Gravou o último episódio Que são os episódios Das entrevistas Foi muito engraçado Porque a Thaís Gravou primeiro Aí depois o Drill Gravou E depois eu gravei E aí Quando cada um Foi gravando O seu depoimento Começou A cair A nossa ficha Do que a gente Estava fazendo Realmente Todo mundo Os três Terminou de gravar O depoimento Ficava num lugar Meio reflexivo A gente ficou assim Tipo O que a gente Fez Tipo assim O que a gente Está fazendo É isso E aí bateu um medo Bateu Alguém pode falar Fica à vontade Na gravação Eu também não deixava Falar Pode falar Eu ia falar Que bateu Ali pra mim Naquele momento Bateu Um medo Uma insegurança Alegria De ter finalizado Ali Algo Orgulho Muito orgulho Ao mesmo tempo Uma certeza Que eu não sabia De onde vinha Mas uma certeza De que Ia ser algo Muito bonito Não sei Foi uma mistura Assim Uma mistura De várias coisas E sobre o que vocês Falaram sobre Sobre os depoimentos Hoje eu recebi Mais um Aliás Recebi mais vários Outros Mas um dos que eu recebi Hoje Foi um textão gigante E que eu achei Muito interessante É de uma De uma Ela me mandou Dizendo assim Adril Você não me conhece Mas eu sou A minha psicóloga Faz academia Na mesma academia Que você Olha isso E ela nunca Conversou com você Mas ela conhece O seu trabalho E aí Eu tô passando Por algumas coisas E aí ela me indicou O seu canal E aí eu descobri E assisti O Som das Décadas E aí ela falou E eu tô Extremamente emocionada Porque eu não vivo Com HIV Mas o meu pai Viveu com HIV Naquela época Do primeiro episódio E aí ela conta Que tipo Aí o pai O pai passou Por toda aquela coisa Da rejeição Pela família E separar talheres Separar isso Separar aquilo Ela não podia Abraçar o pai Enfim Uma história assim Muito impactante E ela ficou Muito emocionada Porque ela sentiu Que foi aquilo Dos anos 80 Através do pai dela Sabe Então olha isso Chegou não só Em pessoas que vivem Com HIV Mas em pessoas Que convivem Que já passaram Por histórias Com pessoas Que viveram com HIV E lá atrás E pensar que nós Hoje aqui Nós três Vivendo essa década E nós três Com a idade que temos É a gente poder Chegar em pessoas Lá de trás Sabe Dessa forma Tão Tão Singela E respeitosa E bonita E sensível Sabe Isso não tem preço Assim mesmo E a gente só conseguiu Chegar nesse lugar Por conta Do que temos hoje Né Do nosso medicamento Gratuito Da adesão ao tratamento Da medicina maravilhosa Que faz com que a nossa vida Seja Tem uma qualidade de vida Maravilhosa Então assim É isso Né Esse lugar Da gente Inclusive Isso é legal de falar Isso é uma coisa Que a gente pensou Desde o começo A gente quer Agradecer E honrar Quem criou a história Mas a gente tem Que quebrar esse estigma O estigma Da AIDS Do passado Né Isso pra gente Era muito importante Conexão Parelinha Perguntou Qual foi a cena Mais importante Para cada um De vocês Obrigado Por esse projeto Tão lindo E necessário Vocês que começam aí Porque eu não tenho condição Nossa Você já sabe assim De cara Tá É não Eu diria que era A minha parte Era os anos 90 Que era mulher Hétero Que achava que Vinha dos anos 80 Que era só uma doença De gay E aí eu acho que É Talvez Pra mim Hoje pessoalmente Assim Eu acho que é a parte Que ela É Vai falar pra mãe dela Que aí ela Pensa em falar Pra mãe dela E aí ela Aguarda E não fala Talvez Talvez a cena Mais 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 importante Seria a cena Dela Será que eu tomo Ou não tomo Puta Uma vez que começar Eu não vou parar Que a gente recriou Talvez pra quem Não vive com HIV A gente recriou O remédio dos anos 90 Que era o VIDEX VIDEX Dos anos 90 A gente recriou A caixa E tudo mais E ela fala assim Puta Se começar Não pode parar Essa deveria ser A cena mais forte Mas pra mim É a parte da Não vou contar Pra minha mãe Entendeu Puta Acho que eu não vou contar Agora Gostaria de contar Ela chega pra contar E ela guarda o exame E fala assim Não Ai não vou contar Pra mim Acho que foi essa Ó Pra mim Eu tenho uma Eu tenho uma cena Que foi Muito Muito Forte Pra mim Pra eu gravar No caso E tem uma Que foi Que me emocionou Muito em assistir Pra mim A mais impactante Que mais mexeu Comigo O meu episódio Todo mexe muito Comigo Porque me traz Me leva Pra muitos lugares Assim Da Da culpa Do medo Eu tinha muito medo Da questão Da minha saúde De 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 manchas De Vou Vou emagrecer Vou ficar com aquela cara Eu vou isso Aquilo Eu tinha muito medo E o personagem Passa por isso E o lance Da culpa De se sentir sujo De se sentir Culpado Por ter falhado Por ter errado E enfim Que é um sentimento Horrível Assim Que a gente Depois com o tempo A gente consegue Tirar isso da gente Assim E que é o que eu falo Pra todo mundo Que sempre me procura Tipo Isso vai passar Você vai tirar Essa culpa de você Porque ela não existe Ela não tem que existir E Mas pra mim A cena mais Mais forte Assim Foi Foi deitar naquela cama De hospital Assim Sabe E E sentir que 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 é o fim Assim Sabe E E aí eu não sei Porque Eu sou tão apaixonado Em viver E que eu não consigo Por mais que eu tenha Consciência de finitude Eu sei que a gente Não vai ficar aqui pra sempre Mas Eu sou tão apaixonado Em viver Então Pra mim Deitar naquela cama E E gravar ali Aquilo ali Foi muito Assim É Forte pra mim E a cena Que mais me tocou Assistindo Foi A cena Da rejeição Que o Matheus Recebe no terceiro episódio Da Karina Na internet Assim Aquele episódio Ele Nossa Ele acelerou meu coração Ele me deixou Com a barriga gelada Eu fiquei muito tenso E ali tem a trilha Que o Vitor fez Pra gente Que te leva Pra esse lugar E o dia ali Aquela atuação dele Tudo ali Foi muito Muito E me trouxe Gatilhos Gatilhos Muito pesados De muitas vezes Que eu já passei por isso De falar ali Virtualmente Pra pessoa E a pessoa Bloquear Então Só a gente sabe O que é esse sentimento De você ser rejeitado Ser bloqueado Porque você falou algo Que é parte de você E você foi honesto Em dizer algo Enfim Então Essas duas cenas Assim Que mexem muito comigo É muito Só pra complementar Até quando eu tava mostrando Pra minha irmã Ela viu tudo O bloco inteiro Nessa cena do Diego Não sei se também Talvez por ser muito atual Assim Eu acho que Sua década Adril É muito forte Assim Por isso que ela é muito forte Mesmo Inteira E a do Diego Por ser muito atual Que todo mundo passa Também foi muito forte E acho que também Por vocês dois Serem atores Eu também Minha década de 90 ali Ela é meio limbo Assim Mas a de vocês dois É muito forte Que é uma coisa Muito característica Uma coisa muito atual Quando minha irmã Tava vendo assim Ela E aí aconteceu Da Karina bloquear Ela olhou pra mim E falou assim Nossa Eu falei É já Que é isso que acontece Você entendeu Ela Nossa Tanto é que Meu A gente Olha que engraçado A ficção Todo mundo Meu Se você ver Minha página Do Diego Do Dril É a galera Karina Desgraçada Karina cheia de hater Calda muda Karina Você vai morrer Eu odeio a Karina É um fã clube Contra a Karina Claramente Ai cara Eu vi pela minha casa Quando bloqueou o Diego Ela olhou pra mim E falou assim Tipo Por que que ela fez isso? A galera Deu pra sentir E é isso Eu acho que Bom Eu tenho Dois momentos Que eu lembro muito O da Karina É um que eu lembro muito É muito engraçado Porque assim Estando do lado de cá É muito diferente Porque Cara Não tinha Karina Não tinha computador Não tinha porra nenhuma Quando Quando eu fui gravar a cena E eu lembro Da sensação Ah Me dá até um arrepio Porque Como Dril disse A gente já passou Por essa situação A gente já passou Por isso De falar E a pessoa Embora E a pessoa Não aguentar a barra E a pessoa sumir Então é fácil Da gente acessar Esse lugar Porque a gente já passou Por essa experiência Então eu acho Que a Karina É sem dúvida Um momento muito forte Pra mim Mas tem uma cena específica Que eu Simbolicamente Eu acho ela incrível Que é a cena dos remédios Do episódio que eu faço Que é quando ele abre a gaveta Tira os remédios Toma os remédios Esconde os remédios E guarda Porque pra mim Isso significa muito Sabe? Porque se você opta Em não Não E óbvio Isso não é uma regra Ninguém tem que fazer O que não quer Mas se você opta Em deixar isso em sigilo São muitas coisas Que você vai ter que esconder E uma delas É o medicamento É se você tem Uma consulta médica Você não pode Estar na frente De outra pessoa Sabe? É uma questão Muito doida Então pra mim Essas foram Definitivamente As duas cenas Que mais me pegaram Mas a da Karina Eu acho que foi A maior Porque identificação É uma cena Que todos nós já passamos Quando você fala isso Me lembra uma questão Muito minha pessoal Que era A da maternidade Uma das minhas Maiores frustrações É não amamentar Foi ter sido Não amamentar Eu queria muito Ter amamentado E as pessoas falavam Que eu não amamentei Porque eu era uma menina Que eu não queria Ficar com o peito caído Como eu era egoísta Isso me doeu, gente Me doeu demais Assim Porque eu falava assim Meu, tudo que eu queria Era amamentar Vocês não sabem de nada Entendeu? E as pessoas falavam Meu, nossa Que escrota Ela não tá amamentando Só pra não ficar com o peito caído Como que ela pode fazer isso Sendo que eu queria amamentar Tinha leite E não podia Então esse negócio De você esconder Tem algumas coisas Como na época Eu não pude Eu ainda não tava falando Pra todo mundo Eu tive que ir por esse caminho E eu fui super julgada Assim E por isso que eu falo Meu, eu tenho uma galera Que é muito maldosa Entendeu? E é injusta Assim Eu sofri demais Gente, eu sofri mais Com o meu diagnóstico Do que com isso As pessoas falarem É, você é uma escrota Você deveria amamentar Seu corpo depois Que é o que menos importa E nem tinha nada a ver com isso Nada a ver com isso Mas normalmente A pessoa olha aquela situação Faz o julgamento E joga E pronto E isso é importante É sempre importante A gente deixar claro Que a gente Cara Você não tem que Nada Você não tem que Falar Você não tem que Nada Você tem que estar bem Consigo mesmo Se você tá bem Falando publicamente Fale Se você tá bem Só consigo Tá ótimo Esse lugar também Da gente Eu sinto Eu recebi uma mensagem De um rapaz Que falou justamente isso Ah, eu sou louco Pra falar sobre isso Eu queria ter a coragem De vocês Eu falei Mas você não precisa disso Não é esse o ponto É como você tá se sentindo Você quer falar sobre isso Pro seu relacionamento Ou pra sua família Existem maneiras De chegar até aí Mas não é uma regra A gente nunca precisa Fazer algo especificamente E assim Se você tá fragilizado Se você não tá pronto Tá tudo bem também Né Não tem que existir Essa pressão Ó A Fernanda falou Há quanto tempo Esse projeto lindo Tem sido trabalhado No coração de vocês Desde a primeira reunião Ah, gente Eu não sei data Isso aí é vocês Eu não lembro datas também Mas eu sei que as reuniões É Das reuniões Da primeira reunião Até as gravações Eu acho que foram Uns dois meses Não foram? Eu acho que sim Foi rápido, né? Foi bem rápido Foi A gente tinha A gente tinha uma reunião Por semana Que era as quartas A gente tentou aos domingos Mas que Nunca aconteceu Nunca deu certo Os nossos domingos Nunca aconteciam Não sei por que Que a gente propôs Um domingo E aí eram todas as quartas Eu sei que a gente Era comprometido Eu queria fazer Duas vezes na semana Ai, como somos comprometidos Mas a gente não é Entendeu? Mas eu acho que foi isso Fernanda Bataglião Eu acho que foram Dois meses É Acho que foi basicamente isso Depois daí A gente começou A desenvolver Aí a gente até começou A espaçar mais As nossas reuniões Porque a gente estava Em processo de criação, né? E aí a gente Desenvolvou Nas gravações E resolvemos O que que foi, Thaís? Você entendeu com essa cara? Não, eu tô lendo aqui Tô lendo aqui As pessoas falando assim Eu queria muito ler Eu usei o vídeo de vocês Pra contar pra uma pessoa Que eu tenho HIV É disso que a gente está falando Ah, mentira Quem falou isso? Aqui, Thaís Ah, eu queria estar lendo Eu não tô conseguindo ler Elis Souza Elis Souza 484 Meu, é isso, gente É disso que a gente está falando Nossa E aí alguém perguntou aqui Se, ah, eu conheci a história Da Thaís Os meninos também vivem com HIV Sim, nós três vivemos com HIV E é por isso que a gente teve Acho que a gente teve Tanto tato de escrever Em cada detalhe Assim, todas as nossas dores, né? Nós três vivemos, sim Não sou só eu, não Thaís, inclusive Eu queria deixar aqui Esse adendo Porque Thaís estava Ai, eu não sou atriz Eu não sou E, cara Ela arrasou E foi muito engraçado Porque a gente gravava A cena da Thaís A Thaís falava assim Tá bom Não é se tá bom mesmo Mas como é que ele tá? E aí a gente falava Thaís, se tiver ruim A gente vai falar E não tava ruim Tava maravilhoso Entendeu? Então Thaís que é novato Pra novela Gente, não E aí é isso que a galera Falava Ai, que legal Nossa, eram os 82 E o cara Muito legal O seu também O seu também Eu falo, gente Eu não sou atriz Os meninos meus Eles são atores formados Com uma formação, né? Mas o que eles me deram Uma super força É tipo assim Que bom que você é É meio desenvolta Assim Que você não tem vergonha Porque Talvez se você tivesse Toda a técnica Você ia chegar aqui Ia travar Então como você faz Assim meio desenvolta Então meio que saiu Mas Ó, gente Assim É nítido pra mim A diferença Mas Eu acho que o que valeu Foi super um recado Assim Mas É difícil, né? Mas é porque Eu não sou uma pessoa Muito tímida Assim Ainda mais quando Eu tô à vontade Com as pessoas Então sai muito natural Mas É bem difícil, né? Não é? Nossa É bem difícil E aí eu fico vendo Assim alguns detalhes Por exemplo De quando você pega A mensagem da Karina E você olha Você tem todo o time E eu sou super hiperativa Aí, por exemplo Pra mim O momento de tomar um remédio Pegar a caneca Que você falou Faz devagar Pra mim aquilo Foi a coisa mais Lenta que eu já fiz Na minha vida Que era pegar a caneca E aí Saiu super rápido No vídeo Porque eu sou muito ansiosa E tudo mais E aí eu vejo Que vocês têm um outro time Assim Que aí eu acho Que é uma base de estudo Que eu não tenho Mas, meu É Ainda sensível, né? A mensagem A mensagem da Wanda E a Thaís Maravilhosa Arrasou nas câmeras E a Wanda A Wanda Ela é Ela é rato de teatro Ela é atriz Atriz, produtora É Esse elogio É de nossa assessora Nossa Arrasou, cara Deixa eu fazer uma pergunta Thaís Quando você viu a sua cena Do A cena final Do Toma o remédio Não toma, né? Aquilo tudo que a gente combinou Como que você se sentiu Tipo, vendo Aquilo? Porque eu amo aquela cena Eu amo aquela sequência Eu acho ela incrível Assim É Eu já me senti ótima Por ser um colágeno Que eu tô precisando A gente fala Gente Temos um remédio Pra tomar O Diego Temos um colágeno Lógico Já pegou assim Já grudou aqui Assim Já O colágeno Já grudou aqui Gente Só um momento O Gui Montoya Que fez a voz do médico Tá aí, ó Escreveu Foi ótimo Ó E tá te elogiando Thaís, ó Foi ótimo em tudo E ele é um grande ator Olha só Gui, lindo Um beijo, meu amor Obrigado Posso contar um segredinho? Posso contar um segredinho? Conta Nossa Eu amo essas coisas Porque é coisa Que a gente só descopa depois, né? A gente teve um problema de áudio Quando a Thaís fala Se começar, não pode parar E aí a gente pediu Um áudio de WhatsApp Pra Thaís Eu falei Tá, faz Redubla pra mim Só que o áudio Não deu certo Sou eu que faço Essa fala No seu vídeo Thaís, renovado Nem eu sabia Sério? Juro Como assim? Eu tô chocado Porque quando eu olho Tudo bem Agora vocês vão olhar Vocês vão saber, claro Mas quando eu olho Falando com o Diego Não convence, não Mas como ninguém Eu falei Eu vou lançar Eu vou mostrar pros meninos Se ninguém Mas como pode eu achar Que é a minha própria voz Porque pode eu É porque eu tô surrado E falar assim Nossa, minha voz Tá indo ótima Nossa, e eu ainda E quando você mandou Eu ainda olhei E falei assim Gente, ficou perfeito O áudio Porque ficou muito Sincronizadinho Assim, tipo E a Tha gravou Separado E o Diego encaixou ali Ficou muito certinho Meu Deus Juro São segredos de bastidores São coisas que a gente vai achando Inclusive Todos os episódios Tem um rolê desse Como a gente fez Correndo Tem um monte de coisa Que a gente teve Inclusive Deixa eu contar isso A gente teve No episódio da Tha A gente teve Algumas coisas Que no nosso primeiro corte Não ficaram claros Eu mandei Pra Thaís E aí tipo Cara, isso aqui Tá dando outra leitura E aí a gente conseguia Arrumar a distância Assim E eu achei isso De verdade Eu achei isso Muito incrível Inclusive A fala que a Thaís Fala colocando O negócio na bolsa Pra mãe Ah, tô revelando Tudo aqui Danes É um áudio De WhatsApp Porque A gente não tinha Esse áudio O que é que você fala? Não vou contar Num negócio assim Ah, não vou contar Nada não Deixa pra lá É um áudio De WhatsApp Porque A gente não tinha Esse áudio E não tinha Ficado claro Que ela tava Com um exame De HIV Que ela ia contar Pra mãe E aí a gente Dá uns truques Fazer uns negócios Aqui E aí eu gosto Tanto de como Ele ficou Gente, outra Eu só consigo Lembrar Eu só consigo Lembrar da cena Que o Diego Já tava puto Tipo Parem de rir A gente precisa Dessa luz São cinco horas Da tarde A gente E eu e o Dio O cara Me senti super novo Como se chama Aquele do vídeo show Que era Quando tinha os erros Falha nossa Falha nossa Falha nossa Falha nossa Aí ela gravar E eu Vai pro falha nossa Ou eu vou postar isso Porque eu achei Eu achei essas cenas hoje Em que a Thaís Vira pra mim E fala assim Uai, mas você tá com medo De aparecer lá Aí a gente falou Gente, para E eu assim Nervosa E eu não conseguia E sabe quando Sabe quando A boca ficou assim Tremendo Pra rir E a barriga doendo E a minha boca Tava assim Quando eu olhava pra ela E ela assim Ah, já sei E ela acabou Assim, ó Rindo de lado Rindo de lado Aí eu falei Eu não vou olhar Na cara dela Não vou olhar Porque se eu olhar Não, eu não tentei fazer Um sotaque caipira Não sei Porque Tá com medo Que alguém lá fora Você falou lá fora Agora aqui Outra curiosidade Que me perguntaram Que eu recebi Um monte de mensagens Perguntando Quem é o boy Que eu estou pegando No primeiro episódio Gente Um gato Um gato Delicioso Então Eu não sei Se eu posso Eu não sei Se eu posso falar Quem é esse boy Entendeu Porque Eu não sei Se eu quero concorrência Sabe Não mexam Nas minhas gavetas Entendeu Gente O boy Era o Diego Cara Tudo que a gente Fechou Pra vocês verem Como é uma grande suruba Olha que horror Eu faço o boy Do drill A Thaís Faz a minha namorada Então assim Gente Não Mas isso é verdade Assim Tudo a gente fechou Em fazer em nós três Porque a gente teve Um sábado e um domingo Pra gravar Tudo Então tipo Não ia dar tempo De achar outras pessoas Pra nada A gente resolveu em tudo E aí a gente usou a voz De outras pessoas Pra ficar menos óbvio É isso Gente Eu só queria falar Só queria falar uma coisa Que eu não tinha dito Mas Eu tinha confundido Um horário com os meninos E aí eu tenho um projeto Com uma galera de Manaus Agora Que o horário lá É sete às oito E aí eu posso sair Vou ter que sair agora Mas a gente já tá acabando também Né? Já estamos Pra eu conectar lá com eles E aí vocês continuam aqui Nos últimos cinco minutos Pra eu conectar lá? Ih, gente Então Pode Pode, pode É... Bom, não Eu acho que a gente já tá também Tipo no finzinho, né? Então a primeira coisa Que eu queria fazer É agradecer a todos Que estão aqui 42 pessoas, gente É muita gente Mas Ai, meus amores Eu queria agradecer a vocês Porque Que projeto lindo Que projeto foda E que orgulho que eu tenho Do que a gente fez E de de onde a gente chegou Sabe? Isso é É muito importante pra mim E eu sempre fui partidário do A gente consegue produzir Um conteúdo foda Sem necessariamente Ter estripulias E eu Assim Eu comprovei isso com vocês E que bom Eu amo vocês loucamente E a gente tem outras Outras ideias, hein? Outros projetos Outras ideias Ouvir falar de um podcast aí Talvez Não sei É o que? Mandem aí Mandem aí, galera Que queremos podcast Com esse trio aqui De repente De repente Um coquetelzinho aí Não sei Olha os spoilers Gente, eu só queria falar Assim aqui Em nome de todo mundo também Em nome não Pra todo mundo Que eu também agradeço Muito o convite Eu sei que era uma ideia Inicial de vocês dois Então obrigado Nem sou atriz Tudo mais Pra vocês terem me considerado É nóis Para a gente poder Construir tudo junto Eu fico muito feliz O alcance O alcance que a gente teve Isso chama sintonia É tipo rádio A mesma sintonia Você tá na mesma sintonia Então a gente deu super bem Eu só agradeço Vocês demais De mais E aí uma outra coisa Não tem a ver com o tempo Meus amigos são de 20 anos Mas não tem a ver com o tempo Eu conheço vocês há um, dois anos Tem a ver com a intensidade Que as coisas acontecem Entendeu? Sim Eu também quero agradecer Agradecer vocês dois E dizer que De todos 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 os projetos Que eu já fiz na minha vida Esse é um dos mais especiais E Desde tudo Assim Desde como ele foi criado Até tudo que tá acontecendo Com ele E eu sinto Mesmo Dentro de mim Que muita coisa Muito bacana Tá pra vir E que a gente ainda vai chegar Em muita gente E Que vai ser ainda mais especial Assim Eu tenho certeza disso Então quero agradecer Agradecer todo mundo Que ficou aqui com a gente A gente chegou Quase 50 pessoas Uma hora ali Tava em quase 50 Então a gente Muito obrigado Mesmo A gente queria interagir mais Falar mais com vocês Mas Foi muita mensagem Mas escreve pra gente Mande lá Os seus Os seus relatos Porque isso é muito importante Pra gente Pra fortalecer Nosso trabalho E E é isso E Estejam junto mesmo Porque a gente Quer vocês junto com a gente Porque isso tudo Só faz sentido Se a gente tiver vocês Com a gente Então É isso Obrigado mesmo E eu amo vocês Te amo De Te amo estar Muito, muito, muito E quero estar junto logo Te amo Bom meus amores Esse é o fim da nossa live Um beijo pra todo mundo Que ficou aqui com a gente O tempo todo E acompanha-se nas décadas E acompanha a gente Porque Vem coisa boa por aí Vem mais Vem O Di vai ficar salvo a live Vai, vai sim Vai Com o que a gente fez O seu também O seu também Mas o que a gente fez É pra lembrar Que a gente queria agradecer Pra todo mundo Agradecer Crianças Só agradecer Muito Beijo Pra mim não dá Beijo, gente Tchau, tchau.